Eu perdi as contas de quanto tempo que eu tô em cana Os que dizia que era amigo me deixou de lado Diz que pulava na bala quando eu tinha grana E agora nem escreve um pipo enquanto eu tô trancado Minha mulher seguiu a vida, se jogou pinteiro Levou minha filha, puxou o bonde, deixou eu de lado Tem vezes que eu sinto falta, mas também tem vezes que eu acho melhor Porque que exemplo que eu vou ser trancado A depressão vem toda noite, chega até dar medo Minha relação com ela é caso sério Por isso eu fumo uns baseado e fecho quieto cedo Amanhã menos um dia privado Privei minha mãe de vir me visitar Preocupamente eu faço rapa quase todo dia O meu valete é fiel de fechar Se não fosse ele eu já tinha puxado minha cordinha Quando eu saí parei de traficar Um cinco sete só se for pra cada minha casinha Minha coroa ainda vai se orgulhar Vou correr atrás do tempo que eu perdi com a minha filha A saudade dói Ladrimas cai dentro da cela e o chip queima forte Sou fé em Deus ninguém vai derrubar A saudade dói Vou me manter de pé, tô vivo e não quero ver a morte Por isso eu prometo que vou parar A saudade dói Ladrimas cai dentro da cela e o chip queima forte Sou fé em Deus ninguém vai derrubar A saudade dói Vou me manter de pé, tô vivo e não quero ver a morte Perdi as contas de quanto tempo que eu tô em cana Os que dizia que era amigo me deixou de lado Diz que pulava na bala quando eu tinha grana E agora nem escreve um pipi enquanto eu tô trancado Minha mulher seguiu a vida Se jogou pinteiro e eu levou minha filha Puxou o bonde e deixou eu de lado Tem vezes que eu sinto falta Mas também tem vezes que eu acho melhor Porque que exemplo que eu vou ser trancado A depressão vem toda noite Chega até dar medo Minha relação com ela é caso sério Por isso eu fumo uns baseado e fecho quieto cedo Amanhã menos um dia privado Privei minha mãe de vir me visitar Preocupamente eu faço rapa quase todo dia O meu valete é fiel de fechar Se não fosse ele eu já tinha puxado minha cordinha Quando eu saí parei de traficar Um cinco ou sete só se for pra cada minha casinha Minha coroa ainda vai se orgulhar Vou correr atrás do tempo que eu perdi com a minha filha A saudade dói Lágrimas cá dentro da cela e o chip queima forte Sou fé em Deus ninguém vai derrubar A saudade dói Vou me manter de pé, tô vivo e não quero ver a morte Por isso eu prometo que vou parar A saudade dói Lágrimas cá dentro da cela e o chip queima forte Sou fé em Deus ninguém vai derrubar A saudade dói Vou me manter de pé, tô vivo e não quero ver a morte